Por dentro da moda com Daniela Tombini. Confira a coleção outono-inverno 2021. Olá pessoal, eu sou a Gabi Tombini e hoje nós vamos falar sobre o queridinho do momento, o moletom. Ele que vem se tornando uma referência de estilo, deixa de ser um material somente para ser usado em casa, para se tornar a principal aposta nos looks street style. A tendência da moda esportiva, que tomou o mundo da moda, fez com que os moletons dominassem as passarelas e os feeds de Instagram. O conjunto tie-dye virou um hit, mas as próximas temporadas também prometem peças mais básicas. A estética esportiva retro está em alta e os moletons de gola redonda estão ganhando força. Ele funciona super bem com leggings ou até sobre uma camisa de gola delicada. Mas se você preferir um look moderno, pode combinar com uma saia mais rodada. Os modelos com capuz também são extremamente versáteis e confortáveis e é o tipo de peça encontrada nos looks das fashionistas do mundo inteiro. Se o seu estilo for mais sóbrio, prefira com os como preto, cinza ou beige, que são sempre certeiros. Conjuntos de agasalhos monocromáticos também estão em alta e compõem looks menos chamativos. Mas a grande dica para transformar as peças de moletom em um item de tendência é adicionar peças mais sofisticadas e com tecidos mais estruturados. Você pode apostar nas sobreposições com peças de alfaiataria, por exemplo. Em nossa marca Fitness Vivami, nós temos diversas opções de moletons que são lindas e super versáteis. Você pode escolher a sua preferida, com capuz, sem capuz e também temos calças joggings que são super confortáveis. E na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre as leggings. Então não percam e até lá!